Olá pessoal, estou com vocês aqui é o Arthur e hoje pessoal, estou no Seq Boy. Então pessoal, a gente vai continuar aqui com problemas graves. Então vamos. Carrega 3.500 de pontuação. Então vamos. Vamos. Spongebob Spongebob Quebra-te 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 Aqui-te Coleta-te Aqui-te-te Cheap-point Quebra-te Quebra-te Ela tá aqui Ela aqui Quebra-te Quebra-te Oh Achei Quebra-te Quema quebra-te Quebra-te É um barra! Tchau! É um barra! É um barra! É que temos os gatos aqui! Ah mais mais! Ok Ok Aqui Pula Aí Agora vamos continuar O que tem aqui? Mais um Orp Mata só um Orp Aqui E aqui Não, 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 não Aqui Ok Aqui Espera Coleta Coleta Não Ok Consegui Sobe aqui Seleca aqui Vamos Já é logo ali Eu acho que faltou uma Orp Mas consegui Aí 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 É É Falta só uma Orp Vamos Vamos pro mapa Vinte E já dá pra ir ali né Eu já consegui completar Eu já consegui completar O que que é aquilo? Ah Vamos nessa fase Parece tipo uma fase secreta Corrida na caverna de gelo É tipo uma fase secreta É tipo uma fase secreta É tipo uma fase secreta Ok Ok Corrida 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 Corre Ae, 20 segundos Deve ser o mais rápido Olha o mais rápido Foi o mais rápido Consegui Ae Ae Consegui Ae Ae Consegui Ae Cadê Não, não é aqui não Olha lá Corre Corre E Pra cá Ae 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 Aqui Não tem como Eu esqueci Como que faz Ae 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 E